Olá, bem-vindo ao Windows com o Tio Rinaldo. E essa é mais uma aula bacana para falar do Windows Firewall, com segurança avançada, e do Windows Defender, do Windows 10. Essa é mais uma aula do meu curso Windows 10 Modern Desktop Administrator Associate MD100. É uma aula muito interessante para você aprender a usar, não ficar desligando o firewall quando não sabe como fazer. É uma aula para você aprender a usar o firewall como uma defesa contra os ataques que temos por aí. Vamos direto para a aula? Vamos embora? Vamos embora! Então, por que eu estou aqui no Server AD? Eu quero mostrar que o farol do Windows vem habilitado. Mas no servidor você fala, é claro, no servidor, no cliente, no cliente também. Então, olha só, vou fazer uma coisa simples. Vou testar a conectividade na minha rede entre o meu servidor AD e o meu cliente. Como é que a gente faz isso? Ping, né? Qual o nome do meu cliente? Cliente 01. Os meus clientes são 01, 03, 04. Então, ele identificou que o meu cliente 01, que está no IP10, DR10, 201, mas dá lá, tempo esgotado. Aí você pensa, poxa, a máquina não está ligada? Não, ela está ligada. Está funcionando? Está funcionando. Você está conseguindo, nós conseguimos contato entre um e outro, conseguimos. Se você for lá fazer um compartilhamento de rede, você vai achar. Quer ver como a parte de rede está funcionando? Dá aqui, ARP-A. Esse aqui, o ARP-A vai mostrar que tudo que eu consegui me contactar durante o período que a máquina está ligada. Então, quando eu fiz um ping para esse computador, que é para o cliente A, que é no IP10, DR10, 201, vocês podem notar aqui que ele identificou. Ele conseguiu já falar com 201, com 204, 204 tem o cliente 4, também já está aqui. Então, essas máquinas estão ligadas, e realmente elas estão ligadas. Mas ela não respondeu ao ping, professor. Por quê? Porque o firewall do Windows, da máquina, do cliente, dos dois clientes, está alibilitado. Por que o ping está desabilitado? E normalmente nos servidores também vem desabilitado. Por causa de ataque, de negação de serviço. Você faz um ping forte, vários computadores pingando os servidores, e ele assim, ele não responde, ele não fica ocupado e acaba não caindo. É uma defesa simples, mas é melhor uma pequena defesa simples que nenhuma defesa. Por que eu queria mostrar isso? Porque eu vou mostrar o firewall do Windows, que eu falei que é legal, que funciona, bacana. Então, para depois a gente fazer uma parte prática do firewall do Windows, eu vou criar uma regra que vai permitir que esse ping funcione. Então, vamos agora para o nosso cliente, o 01, para mostrar o firewall local do Windows 10, que é igual, na verdade, até o do server. Poder usar o do server no lugar? Poderia, mas é para vocês que querem bem convencidos que eu estou usando só o cliente. A gente vai lá no cliente 01 e vou mostrar várias formas de configurar o firewall. E no final, eu vou mostrar lá no outro, na outra máquina, o Defender. Vamos lá? Então, agora aqui no meu cliente 01, Eu fui lá no painel de controle, tem a segurança, né? Aí dentro de segurança tem firewall, Windows Defender firewall. Aqui é a configuração básica, aquela configuração que eu falei. O Windows firewall tem vários níveis de configuração. Você não entende nada de rede, você não entende o usuário, não entende nada do que é uma porta, do que é um serviço, o que é o DP, o que é, o que é, nada. Você não tem nada de interessante, então configura por aqui. Você configura o que? O que você precisar daqui. Então, aqui pode configurar. Permitir um aplicativo de trabalhar com o Windows. Ah, a aplicação tal não está funcionando. Eu não preciso entender da aplicação. O ideal, é claro, principalmente se você é de TI, se você é de suporte, é você realmente fazer uma regra, como a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas aqui o cara também consegue pegar aqui e criar uma regra. Ele acha um programa e cria, altera. Aqui está o código, altera e habilita alguma coisa. Algumas coisas já vêm até pré-configuradas. Vêm as aplicações. Então é configurado. E tem mais. Eu ainda digo em qual dos perfis essa regra está habilitada. Então tem várias regrinhas aqui, pré-configuradas de serviço. E quando você instalar um programa, ou quando você quiser permitir um aplicativo, claro, tem que ser como administrador. Aí você vai e clica aqui em permitir outro aplicativo e diz qual aplicativo aqui. Eu não gosto muito. Isso aqui para mim é muito fácil. Isso torna as coisas muito fáceis. Além de que, quando você instala alguma coisa no Windows, se essa aplicação é bem intencionada, ela vai te perguntar se você quer criar regras. O próprio farol do Windows vê uma instalação, ele verifica. Você quer que esse programa use, ele vai colocar aqui. Nessa parte, nesse aqui. Então você pode usar como... E o perfil, né? Ah, eu quero usar isso só quando eu estiver em domínio. Só quando eu estiver no público. Então eu posso habilitar aquele programa, por exemplo, só para trabalhar no domínio. Só trabalhar em casa. Ou em qualquer lugar. Então eu já vi que tem várias regras aqui configuradas. Então isso é o fácil. Aqui também tem como eu configuro. Além de tudo, está em domínio. Está no perfil de domínio. Ainda tem como, ativar ou desativar. Se quiser desativar o farol em alguma dessas configurações, você pode fazer aqui. Então você tem várias maneiras de trabalhar aqui com o Windows Firewall. Então, mas isso aqui é fácil. Isso aí qualquer um, né? Está tudo muito grave. Então eu vou mostrar para vocês como ele é mais... Além dessa parte básica, né? E que já é bastante eficiente. Ainda tem como fazer configurações mais avançadas. Trabalhar com o farol, criando realmente regras de trabalho. O farol do Windows, como eu falei, ele tem regras para você permitir ou impedir qualquer tipo de protocolo, qualquer tipo de comunicação entre o computador e a rede. Então, aí a gente tem dois tipos de regras. Três, na verdade, né? As regras de segurança, de entrar, as regras de entrada. Quer dizer, é aquela que bloqueia qualquer um que queira falar com você. Tá? Então é uma regra de entrada. Uma regra de saída. É uma regra, por exemplo, se você tiver alguma aplicação que queira falar, que esteja instalada no seu computador, né? Falar com a rede. Isso é importante. Às vezes você tem que fazer uma regra de entrada e saída, né? Para, às vezes, impedir que um vírus ou que o usuário tenha pego para uma outra forma qualquer, para um pendrive, alguma coisa assim, né? Porque isso aqui é rede, né? Se o cara botar um pendrive com o vírus e o defender ou o antivírus dele não contactar, esse cara podia sair pela rede. Se você tem uma regra de saída, esse cara não vai poder, esse vírus não vai conseguir sair porque ele tem uma porta impedindo, que é o farol impedindo. E tem as regras de segurança que eu falei com vocês, que eu vou falar com vocês na parte de VPN, né? Que faz a parte de criptografia de rede. Então, a regra de entrada tem várias regras. Uma boa parte delas desabilitadas, que são todos os serviços do Windows. E os verdinhos são aquelas que já estão habilitadas. Então já vem com várias regras. Todos os serviços, normalmente, já tem regras aqui, tanto de entrada quanto de saída. Regras pré-configuradas, já dizem o que tem que fazer, por exemplo. Vamos ver aqui uma qualquer, né? Assistência remota de saída, está desabilitada. Aí essa regra já vem configurada, o que ela faz? Ela permite a assistência remota. Aí bota aqui, qual o escopo, qualquer rede, geral, qual o domínio. Então tem que ter as configuraçõezinhas dessas regras aí todas aqui. Então você pode habilitar, desabilitar, configurar uma dessas. Tem uma regra aqui, que nem vou dizer qual é, que vocês vão pesquisar na internet, que habilita o ping. Mas aí para ela é muito fácil, né? Eu clico aqui, tá, habilitei o ping. Legal, bacana. Mas eu quero ensinar, fazer vocês, como é fácil você criar a sua regra. Uma regra específica para qualquer programa, para qualquer coisa. Então vamos criar uma regra de entrada aqui para o ping. Então eu vou criar uma nova regra. Pode ser para um programa, podia fazer. Aquelas programas, aquela telinha lá facinha, eu também posso usar por aqui. Posso usar para uma porta só, né? Pode ser pré-definida, que é habilitar uma daquelas regras lá, por aqui, fazer alguma configuração. Ele vai pegar e você ainda pode fazer uma outra configuração. Mas na verdade eu quero fazer personalizado, porque eu quero passar por todas as etapas. Personalizado ele vai passar por programa, por porta, para a gente chegar lá. Então vamos lá. O que eu quero? Eu quero para quê? Para qualquer programa. Todo mundo. Eu vou criar uma regra para o ping, né? Para o GMP do ping. Então eu podia criar essa regra só para um programa ou para um serviço. Então eu vou criar para todos os programas. Aí aqui, qual o protocolo? Agora que eu vou especificar. Aqui é legal, porque eu posso especificar o que eu quero realmente deixar passar. O que eu quero receber. Eu vou querer... Pode ser, está vendo? Vários tipos de protocolo. IPv6, IPv4, TCP. Eu quero IPv4, ICMP, IPv4. Quer dizer, isso aqui é o protocolo do ping para IPv4. Você também pode fazer isso para IPv6. E eu quero personalizar. O que eu quero? Eu não quero qualquer ICMP. O ICMP tem um monte de coisas. Eu quero só o ping. O ping é eco. Então eu só quero permitir o ping. Não quero anúncio de rota, não quero solicitação de rota. Está vendo? Várias coisas aqui interessantes que você pode fazer. Tem várias opções dentro de cada protocolo desse. O do ping, o ping assim, bem enxutinho, bem legalzinho. Só para o cara fazer ping dentro da sua rede, é assim. Solicitação de eco. Ok. Beleza. Eu estou permitindo o ping. Bacana. Para quê? Para aquela porta do ping, daquele sistema do ping. Eu posso fazer para qualquer IP. Posso fazer também para qualquer interface. Eu vou criar aqui um range. Que eu vou adicionar aqui. Que eu quero só para a rede 10. Só para a minha rede. Só para a rede 10. Então a minha rede é a minha rede 10. 10, 10, 10, desculpa aqui. 10, 10, 10, ponto zero, barra 24. Que é a nossa, que é a rede deste, da minha rede do computador aqui. Então eu coloco aqui. Qual é a rede 10, 10, 10, 0, barra 24. Que é a minha rede aqui do meu domínio. Tá ok? Então, quem é que vai poder pingar essa máquina? Só os computadores do meu domínio. Porque esse computador também tem uma placa de rede lá na internet. Então se eu quero qualquer um que não tenha, que não pertence à minha rede, não vai conseguir pingar essa máquina. Só realmente quem tiver na rede. Tá? Então avanço aqui. Então eu poderia deixar aberto. Eu posso deixar um range. Eu posso especificar uma máquina qualquer. Aí eu vou dizer se eu quero permitir conexão. Permitir se ela for segura. Aqui é para a IPsec. Ou bloquear. O aposentador também está criando uma regra. Onde eu permito uma grande quantidade de coisas. E bloqueio isso em uma faixa central. Onde é que eu quero que essa regra funcione? Eu não quero público de jeito nenhum. Pode ser particular e domínio, por exemplo. Eu só vou permitir ping para a minha máquina. Se eu tiver no perfil domínio ou no perfil particular. Avanço. Vou dar uma regra aqui. Permite. Ping. Só para dar um nome. E aqui eu poderia escrever. Ah, serve para isso, para aquilo, para aquilo outro. Muito bem. Então eu criei uma regra chamada Permite Ping. Agora vamos testar esta regra. Eu vou lá voltar no Windows 10. No Windows Server, desculpe. E vou tentar fazer pingar outra vez. Vamos ver? Então, de volta aqui no Windows Server. Todo o meu Server AD. Aqui naquela mesma. Eu nem fechei a porta. Fiz um ping para o cliente 1. E ele negou. Eu vou fazer o mesmo ping agora. Vou botar um setinho aqui para não ter que escrever. E agora, pingou. Eu criei uma regra habilitando o ping para a rede 10. 10.10. 10.10. Então, as minhas máquinas do meu domínio conseguem pingar esse computador, o cliente do desktop. Do cliente 0.1. E vocês aprenderam a fazer uma regra do firewall do Windows. E é muito fácil fazer regra. É igualzinho fazer regra de entrada e regra de saída. Outra coisa bacana do firewall do Windows é que ele é todo configurável por política de grupo. Eu posso criar essas regras para todo o meu domínio. Mostrei como você pode fazer localmente, mas se eu vier aqui no servidor, ou mesmo no gpedit.msc, eu posso criar uma regra e disseminar para todo mundo. A interface de regras no Windows Server é igualzinha, tem a mesma aparência, tem a mesma forma de criar as regras e tudo, como na interface do cliente. Certo, gente? Muito, muito fácil. Muito fácil mesmo. O farol do Windows com segurança avançada é muito tranquilo, muito mesmo. Bem, o que falta mostrar para vocês aqui, que eu prometi, é o Defender. Então, vamos lá ver o nosso Windows Defender. Então, aqui eu entrei agora em um outro cliente. Vamos ficar dizendo tudo simples na mesma máquina, né? Então, eu criei o Cliente 4. E onde é que eu acho a parte do Windows Defender? Você vai dentro de segurança do Windows. Configurações de segurança, e dentro de segurança tem segurança do Windows. Notem que esse computador, esse Cliente 4, eu botei exatamente assim. Eu quis usar ele no Cliente 1, porque ele não está ligado na internet. Então, eu não atualizo ele há algum tempo. Então, o que que acontece? Ó, atualizações são antivírus, ações necessárias. O que que ele está dizendo aqui? Ele vai reclamar, né? Que eu não estou atualizando, né? Então, aí ele vai, se eu clicar aqui, ou abrir aqui, de segurança, ele vai me dar uma... É muito bacaninha, né? Que vem agora. Com todas as opções que eu tenho de segurança. Então, ele vai assim, ó, precisa atualizar o antivírus, tá? Aí, dizer como é que está as contas, se o firewall está funcionando, olha aqui, o firewall funcionando. Controle de aplicativo, navegador, tudo funcionando. Segurança de dispositivo funcionando. Aqui, ó, aqui é o janelinha do antivírus. Eu posso fazer uma verificação, tá? Ele está reclamando aí. Posso ver o histórico, se eu posso fazer uma verificação dos vírus. Posso ver o histórico de ameaça, se a gente já colocou alguma coisa. Posso fazer algumas configurações, né, do antivírus. Se tem ativa proteção real, proteção em nuvem, esse aqui, nesse... Envio automático de amostra, tudo isso eu posso configurar. Acesso para as descontroladas. Então, tem um monte... As exclusões, às vezes tem uma coisa que o antivírus acha que é vírus e você acha que não é, né? Às vezes é, mas você quer usar isso mesmo, né? Um piratinha da vida, né? Não é legal, não, tá, gente? Hoje em dia, nada pirata, hein? E tudo a parte de segurança. Proteção de contas, Windows Hello, tudo e toda essa parte de segurança. O Windows é bacaninha, esse novo interface aqui, que você navega por toda a parte de segurança, de tudo. De rede, de controle de navegação, segurança do dispositivo. Então, todo aquele pedacinho, um por um, você vai ver por aqui, ó. Controle dos pais, né? Disposito de sua família, tudo isso você encontra aqui, tá? Então, o Defender, né? A Microsoft com essa parte do Windows Defender, e daí, ela tem realmente melhorado bastante. Até por alguns antivírus aí, tem reclamado bastante. Na Europa até tem uns ou outros processando a Microsoft, tá? Que lá é mais fácil de processar, né? Então, é... Mas funciona, gente. Funciona legalzinho, é muito tranquilo. Tudo isso também pode ser feito por política de grupo lá no Falon. Quer dizer, é muito bacaninha você carregar. E ele tá sempre te alertando. Já sempre alertava, né? Aí eu te digo, funciona, tá? Claro que não é uma empresa grande, talvez não seja a questão de atualização. Posso pegar um pouquinho, tá? Mas é assim. Qual é o melhor antivírus do mercado? Aí você vai responder um, outro, o teu colega vai responder outro. Eu respondo assim. O melhor antivírus do mercado é uma coisa flutuante, tá? Em certa época do ano, em certos anos, algum fabricante melhora um pouquinho a sua interface, melhora um pouquinho a sua lista de vírus, investe um pouco mais, aí fica melhor que o outro. Uma outra coisa importante. Às vezes ele é muito bom, pega tudo, mas é pesado. Às vezes ele é mais levinho, mas também não pega qualquer coisa. Então, realmente não dá pra viver sem antivírus. E o Windows agora, você não vive sem antivírus. Mesmo que você não contrate nada, tá? O antivírus do Windows é tão... E além de ser grátis, né? E ter esse monte de coisas, ele é... Eu acho que ele é equivalente a qualquer outro que é grátis. Tudo que é grátis é muito parecido. Agora não. Se você tem um antivírus pago, um switch daqueles bacanas, aí tudo bem. Você pode substituir o Defender por isso aí. Tá ok, gente? Agora nós vamos falar de bloqueio de aplicações. Vamos falar também do cofrinho do Windows. Então, gostou? Aprendeu a usar o Windows Firewall? Aprendeu a configurar também a parte do Defender? Então, mais uma aula. Quer aprender mais do Windows 10? Quer ser a Modern Desktop Administrator Associate? Então, entra lá. Tioinaldo.com Sempre cursos com desconto pra você. Tá ok? Gostou do vídeo? Faz um like aí. Gostou? Entra no nosso canal. Se inscreve aí, hein? Temos mais aulas ainda sobre Windows 10, Windows Server, Azure. Tudo isso nesse nosso canal, hein? Vambora? Vambora? Tem mais coisa aí. Vambora!